Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, mas como hoje é segunda-feira né, primeiro de tudo já é de ler aqui no canal eu desejar uma ótima semana para todo mundo, então espero que todo mundo tenha uma semana aí muito da hora e olhem só manos, para começar a gente queria falar da atualização que pelo jeito não vai acontecer amanhã tá eu tinha comentado com vocês que a atualização poderia ser somente na próxima terça de acordo com os leakers vai ser mesmo só no dia 18 tá, na próxima terça-feira vai ter então uma atualização massiva mas amanhã como é terça sempre chega alguma coisa né, na semana passada por exemplo chegou um novo item né o barril de escudo e há indícios que amanhã também vai chegar um novo item, no caso vai voltar um item já antigo que é a pistola sinalizadora tá, e de acordo com o leakers pode ser que amanhã mesmo vai chegar já a novidade do clima né, que apareceu no trailer da temporada, tipo o tornado ou a tempestade mas isso não é confirmado 100% né, o que é mais confirmado é que amanhã vai voltar a pistola sinalizadora mas fiquem cientes né, então que a atualização massiva né, vazamentos, de skins e tudo mais vai ser somente na próxima semana, beleza? e olhem só mano, um aviso que a Epic Games colocou no Twitter é sobre o encerramento né, das inscrições do evento Indique um Amigo olhem só, lembrete, novas inscrições do Indique um Amigo se encerram na madrugada de amanhã às 2 horas da manhã na Rádio Brasília tá, no caso já daqui a algumas horas jogadores que já se inscreveram no programa Indique um Amigo podem continuar jogando e recebendo recompensas até o dia 16 de março ou seja, se você não se inscreveu, você tem algumas horas ainda pra se inscrever nesse programa tá, que pra quem não tá ligado tem algumas recompensas grátis né, incluindo uma skin e se você já se inscreveu mas até agora não pegou todas as recompensas, fique de boa porque o prazo de pegar todas as recompensas vai até março tá, daqui a algumas horas termina somente o prazo de inscrição do evento tá e olhem só manos, um assunto também bem interessante que eu quero tratar aqui com vocês é uma mudança que a Epic Games fez nos arquivos do jogo aí na espingarda pesada olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter que a mira da espingarda pesada foi removida agora no capítulo 3 e a renderização dela também foi alterada como dá pra ver na comparação ali da imagem abaixo ela pode ser adicionada né, a loot pool no final da temporada para conteúdo extra de acordo com ele e ele comentou que ele duvida que a Epic Games faria essa pequena mudança só para o modo criativo né ou talvez as miras sejam usadas com mais frequência em outras as armas, alguma coisa assim mas manos, eu também acho né, eu concordo com ele que a Epic Games não ia fazer essa mudança pro modo criativo eu acho que sim né, essa arma pode tá voltando pro Battle Royale ainda aqui na temporada tipo assim né, foi atualizada a pistola sinalizadora como eu já comentei ela pode voltar amanhã mesmo, então a Epic Games né, tem o costume sim né, de trazer itens antigos de volta a qualquer momento e como a espingarda pesada foi atualizada, é um forte indício né, que ela sim pode estar voltando tá então fique esperto se você gostava dessa espingarda, ela pode voltar em breve né não é confirmado a data, quando ela vai voltar, pode ser que seja somente na próxima temporada mas como ela foi modificada naquela velha história, possivelmente sim ela vai voltar ela pode voltar um pouco diferente né, quem sabe um pouco melhor, um pouco pior mas enfim né, se tiver alguma informação a mais né, sobre a volta dela no futuro, claro eu vou estar atualizando vocês por aqui mas como se trata de uma espingarda, que é uma classe de armas que a galera gosta muito e não utiliza muito, é claro um assunto importante pra ser tratado aqui no vídeo e só aproveitando aqui o assunto de itens, eu já tinha mostrado pra vocês uma comparação né da Pump com a nova Shotgun lançada aqui no capítulo 3 e agora quero mostrar uma comparação né, do rifle de assalto pesado com o rifle aí do guarda tá, que foi lançado aqui no capítulo 3 muita gente né, acha os rifles parecidos, mas olhem só, eles tem sim diferença essa comparação é feita né, com as raridades lendárias de cada rifle olhem só, o rifle do guarda o dano é 36, enquanto o de assalto pesado era 44 né, muito mais dano tamanho do pente, 25 as duas armas, fire rate 4 agora e antes era 3.75 né, o pesado então um pouco menos dano por segundo, 144 o rifle do guarda e o pesado 165 e tempo de recarga 2.2 segundos, enquanto né, o rifle de assalto pesado era 2.52 segundos né, um pouco mais a gente pode ver né, que tem pontos positivos e negativos de cada arma mas o que pesa muito aqui é a questão do dano, que na minha opinião né, interfere né deixando o rifle de assalto pesado, acho que melhor do que o rifle aí do guarda que tá atualmente no jogo, então tá aí uma comparação né, o rifle do guarda tem algumas vantagens, mas como eu disse, acho que essa questão do dano né, pesa muito né tipo é 8 de dano a mais, é muito dano a mais, tá ligado, então na minha opinião eu acho que o rifle de assalto pesado era melhor do que o rifle aqui do capítulo 3 é um novo rifle lançado, mas enfim, tá aí uma comparação interessante né, caso você tenha uma dúvida se os rifles eram parecidos ou algo do tipo, beleza. Mudando agora de assunto mano, eu quero falar a respeito de um bug aí de uma das recompensas dos presentes do evento de Natal porque tipo assim, eu tava olhando o Reddit e eu encontrei esse post aqui em que o cara né, ele pergunta assim, mais contas tá faltando esse banner que foi uma das recompensas do evento de Natal ele comentou né, que ele pegou a recompensa e quando ele foi vendo a conta dele, simplesmente não tem a recompensa e eu dei uma olhada nos comentários e muita gente né, também comentou que sim, esse banner tá faltando aí eu fui dar uma olhada na minha conta e de fato, também na minha conta esse banner não aparece, como dá pra ver no vídeo aí que eu gravei que tá aparecendo aí no fundo né, ou eu sou muito cego, não encontrei, mas acho que não aparece ali e tipo, eu não sou um cara né, que fica alterando o banner eu tenho o do tubarão ali de faz uns 3 anos, então eu nem tinha me ligado dessa recompensa né que tava faltando, mas só por conta do post eu fui dar uma olhada e realmente não tenho esse banner na minha conta, em muitas contas né, foram afetadas com esse bug né tanto é que um próprio membro da época né, comentou nesse post né, falando que esse bug vai ser corrigido e a recompensa vai aparecer então nas contas afetadas mas enfim né, se você curtiu o banner, se você tava pensando em colocar e não apareceu na sua conta tá, fique sabendo que em muitas contas também não tá aparecendo na Epic Games, vai corrigir em breve e se você nem tinha anotado, dá uma olhada lá né, nos banners da sua conta e vê se você recebeu esse banner ou não eu tenho certeza que muita gente nem olhou né, porque não é uma coisa que a galera usa muito né tipo, dá muito valor que é o banner, como eu disse, eu pelo menos nem altero meu banner já faz muitos anos aí mas enfim mano, dá uma olhada se você tem esse banner aí que foi uma das recompensas do evento de Natal né, comenta aí embaixo olha só pra eu saber quantas contas foram afetadas com isso e pra finalizar mano, eu quero comentar então sobre um campeonato anunciado pela Epic Games exclusivo do Playstation tá se você joga no Playstation 4 ou no Playstation 5 no dia 14 e 15 de janeiro né, agora sexta e sábado vai tá acontecendo um campeonato, tá dividido em duas rodadas a rodada 1 é no dia 14 né, aberta pra todo mundo jogar e os 100 melhores da rodada 1 né, avançarão né, para a rodada 2 100 melhores no caso de cada região tá e essa aqui é a premiação então das regiões né, incluindo aqui do Brasil na rodada 2 logicamente né, primeiro colocado ganha 1.200 dólares uma premiação bem da hora e vai até né, colocação 64 lembrando que é uma competição do modo solo tá então tá aí né, se você conhece ou se você joga em algum console aí né, do Playstation, seja Playstation 4 ou Playstation 5 não perca a chance então né, de participar desse campeonato exclusivo aí dessa plataforma que vai acontecer agora já sexta e sábado aqui no final de semana, beleza? mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você realmente gostaria da volta né, da espingarda pesada como eu falei, ela foi atualizada nos arquivos e geralmente né, isso indica que a arma vai voltar então vamos ver se ela vai voltar em breve ou só no final da temporada mas enfim, é uma informação né, bem importante já que se trata de uma espingarda e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que amanhã não vai ter atualização massiva pelo jeito mas algumas coisas vão chegar no jogo né como eu falei, possivelmente vai ter a volta aí da pistola sinalizadora e quem sabe né, a questão do tempo né a novidade do tempo ali de tempestade, tornado pode chegar amanhã no jogo também então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!